Amo o teu cheiro, amo o teu beijo, eu amo os carinhos baby E você me faz, a cada segundo, te sinto cada vez mais Te quero bem perto, vem me traz a tua paz Mas se você não está aqui, quem vai me fazer sorrir? Quem vai me fazer tão bem? Ninguém vem, vem Se você não está aqui, quem vai me fazer sorrir? Quem vai me fazer tão bem? Ninguém vem, vem Por toda noite, só eu e você Contando as estrelas no seu corpo Mais que amantes, amigos ou algo mais Te quero bem perto, vem me traz a tua paz Mas se você não está aqui, quem vai me fazer sorrir? Quem vai me fazer tão bem? Ninguém vem, vem Se você não está aqui, quem eu vou querer beijar? Quem vai me fazer tão bem? Ninguém vem, vem